Esse intervalo se chama por quê? Por quê? Porque as pessoas guardam dinheiro em banco. É muito louco também o dinheiro em banco. Dá medo, pai. Dá medo um dia você chegar no banco e falar assim Oi, eu queria tirar dois mil reais. Não, não, senhor, você tem trinta e sete centavos. Não, não, peraí. Eu tinha cinco mil reais. Não, senhor, eu posso estar aqui em trinta e sete centavos, senhor. Tá bom, então me dá sete. Não dá medo disso acontecer, cara. Ah, rapaziada, não, não, não. Eu guardo meu dinheiro embaixo do colchão. Jura? Jura. 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 Jura.